Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é mais uma série de vídeos que eu vou gravar sobre replantes de algumas plantas. Hoje eu vou replantar a epícia, porque ela está necessitada. Olha esse substrato, é um substrato que está pesado, é um substrato que não está soltinho e ele acumula água. E hoje nós vamos mudar o substrato dessa epícia. Para replantar essa epícia eu vou utilizar essa areia. Essa aqui é a areia de quintal normal, só que é uma areia adubada com esterco de galinha. Também vou utilizar cavão triturado, porque o cavão triturado ele ajuda a deixar esse substrato soltinho. E vou utilizar esse adubo, um pouquinho desse adubo. Agora eu vou misturar esse substrato. Aqui era para ser uma colherzinha, mas eu não sei aonde eu deixei a minha colher, então vou usar essa pá de pedreiro. se você não tiver carvão, você pode utilizar casca de arroz carbonizado para deixar o substrato soltinho. E aí o substrato vai ficar assim, pode ver que ele é um substrato soltinho. Aqui a água não vai ficar acumulada nele. E agora eu vou pegar um pouquinho desse adubo da forte flores, só um pouquinho. Eu não gosto de colocar muito. Esse é o adubo da forte flores. E misturar aqui. Essa terra que está aqui, eu não vou jogar ela fora. Eu vou utilizar ela depois. Eu vou adubar ela novamente e vou utilizar ela em outra planta. Eu não gosto de utilizar aquelas pedras aqui e nem a manta. Mas quem quiser pode utilizar as pedra e a manta. E o replante da epícia ficou assim. E depois eu mostro o resultado aqui no YouTube para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que você possa utilizar o substrato que tem na sua casa. pode ser qualquer um. Carvão triturado. E um pouquinho do adubo. Do que você quiser. E cuidar bem das suas plantas. Se você não me segue. Que você possa me seguir. Se inscreva aí no canal. E compartilhar esse vídeo. Beijos.